Música Lívia é professora do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Política Social da Universidade Federal do Espírito Santo, coordena o Grupo de Pesquisa Trabalho e Praxis, é bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela Unesp Araraquara, mestra em Ciências Sociais pela Unesp Marília e doutora em Sociologia pela Unicamp. Passeou bastante, né? Vocês acham que ela gosta de ir de um lugar para o outro. Pós-doutora em Política Social pelo Programa de Pós-Graduação em Política Social daqui da UFIS, com bolsa PNPD-CAPS. Lívia é professora do Departamento e, como uma das suas atribuições no Departamento, para a nossa alegria, é professora de Sociologia da Educação do curso de Pedagogia. Então, aqui tem várias pessoas que são alunos e alunas da Lívia e foi um grande ganho para o nosso curso você ter vindo trabalhar com o Centro de Educação. Eu queria dizer da felicidade de estar aqui participando desse curso, com os colegas aqui que comigo pensaram, né? Todo esse curso que, apesar de parecer em termos superficiais de que a gente pensa igual, isso aqui tem uma diversidade muito grande no interior do curso, das perspectivas de leitura. O nosso acordo está em torno do golpe, mas as temáticas em torno do golpe são diversas. E a minha aula foi escolhida especialmente no dia 2 de maio, porque ontem foi o dia dos trabalhadores e trabalhadoras, que vem sofrendo enormemente as consequências do golpe, né? Que já sofriam antes, porque a classe trabalhadora dentro do capitalismo está sempre sofrendo, mas está sofrendo de forma acentuada, pós-golpe. Então, a nossa ideia era fazer essa aula exatamente no dia 2, para poder fazer essa análise a partir da perspectiva da classe trabalhadora. Também queria dizer que eu lamento muito o ocorrido ontem em São Paulo, né? O incêndio no prédio do Sem Teto. Trabalhadores também, que infelizmente não têm condições de pagar um aluguel, mas são trabalhadores. Então, fica aqui essa lembrança para a gente que isso nos fortaleça pela luta por moradia também. Então, eu vou começar a minha aula aqui, o nome da aula é Classe Trabalhadora Sob Ataque, uma análise dos fundamentos e efeitos concretos do golpe. Então, eu vou voltar um pouco na história para falar o que a classe trabalhadora vem sofrendo, desde Fernando Henrique Cardoso até a atualidade, fazer um debate em torno da jornada de junho, que tem uma polêmica em torno das jornadas de junho, que eu acho que esses elementos vão fundamentar o golpe e o que está acontecendo com a classe trabalhadora hoje. Então, é esse percurso que eu vou fazer. E o parto da ideia de que a gente está numa crise estrutural do capital, e essa ideia eu trago do Estíman Mezaros, que é um autor húngaro, que vem pensando essas questões do capitalismo e a crise desde a década de 70. Para ele, essa crise tem quatro características principais. Ela tem um caráter universal. O que significa isso? Que ela atinge todos os âmbitos da nossa vida, do microcosmo ao macrocosmo. Ou seja, dentro da nossa casa, o capitalismo está determinando as relações entre homens e mulheres, por exemplo. Até as relações mais complexas dentro da política e da mundialização e da globalização. Falando em globalização, o seu alcance é global. Então, atinge o mundo todo. Sua escala no tempo é extensa, contínua e permanente. Então, nesse sentido, ela não seria cíclica como outras crises. Ela tem uma nova característica que é de ser permanente, de não conseguir se superar. E a última, que eu acho que é uma característica bem interessante, que o Mezaros coloca, que ela é rastejante. Então, imagina uma cobra rastejando no chão. A sensação é essa, que a gente vai ser picado daqui a pouco. Então, a crise estrutural está nos dominando a todo momento. Então, essas ideias eu estou tomando do Mezaros. A crise que vem desde a década de 70, com uma dificuldade enorme de retomar as taxas de lucro que ela teve pós a Segunda Guerra Mundial, que alguns autores chamam de 30 gloriosos ou anos de ouro, o capital, depois da década de 70, não consegue mais atingir as taxas de lucro. E ele tenta dar respostas para atingir essas taxas de lucro que ele tinha antes. Então, as principais respostas que o próprio capitalismo dá são essas três. O neoliberalismo, a reestruturação produtiva e a financiarização. O neoliberalismo de um caráter ideológico, ideopolítico, que vai falar sobre a ineficiência dos serviços públicos e vai colocar um ideário individualista, meritocrático, muito forte, é a reestruturação produtiva, que vai mudar de uma hegemonia do taylorismo-fordismo para uma hegemonia do toyotismo. Ou seja, não é mais aquele trabalho repetitivo do Chaplin, do filme Tempos Modernos, que é hegemônico, mas é hegemônico um novo trabalho do trabalhador flexível, polivalente. Esse é o que domina a partir da década de 70. Não quer dizer que o tipo de trabalho anterior não exista. Ele existe. Se a gente for pensar o telemarketing, por exemplo, apesar de não ser apertar parafuso, significa que o trabalhador, e geralmente é a trabalhadora do call center, ela tem uma série de frases para repetir cotidianamente, minuto a minuto, que é uma espécie de trabalho taylorista-fordista também que ela executa. E a financiarização, que esse é um elemento muito importante do tempo presente, porque os capitalistas, não conseguindo alcançar suas taxas de lucro, começam a reinvestir o dinheiro financeiramente, não produtivamente. Então, não é mais, não volta o dinheiro do lucro uma parte grande para a própria produção, mas vai para o âmbito financeiro. O que é esse âmbito financeiro? Os fundos financeiros, os bancos, compras de ações, dívida pública, derivativos, papéis, né? Essa compra mais especulativa é que ganha uma grande relevância no tempo presente. Mas ela é muito perigosa. Vocês lembram, é recente a crise ocorrida em 2007 e 2008, que foi uma crise de um excesso de financiarização na sociedade. Como a gente respondeu a essa crise de 2007 e 2008? Com mais financiarização. Então, a gente tem uma tendência aí de um estouro da bolha ainda maior do que ocorrido antes. A gente vê que tem uma diminuição de empregos, a gente vê uma situação muito mais em torno desse dinheiro que parece gerar dinheiro do nada, do que essa relação de geração de emprego, das pessoas conseguindo comprar mercadorias. Não é essa relação que é predominante nesse momento da sociedade. Mas eu estou fazendo uma explanação muito breve sobre isso, né? Muito mais complexa do que isso. Aí eu chego aqui no Fernando Henrique Cardoso, que é o que vai implementar as políticas neoliberais mais fortes no país. ele cria, né, o Plano Real, que é uma maneira de inserir o Brasil na nova divisão internacional do trabalho, sendo que é esse momento em que a financiarização é crescente. Então, a gente precisa mudar algumas relações aqui no Brasil para se inserir nessa divisão internacional do trabalho, né? Inclusive para essa especulação financeira adentrar as relações aqui dentro do país, né? Estabelece o tripé macroeconômico, que são metas de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. Parece uma linguagem do economês muito difícil. Mas isso é importante, vocês têm que guardar essa informação porque ela vai estar presente nas próximas análises que eu vou fazer. uma meta de inflação, uma inflação baixa. O câmbio flutuante quer dizer que vai ter uma determinação do mercado desse câmbio, como é que ele vai funcionar, podendo o Banco Central intervir em algum momento. E o superávit primário, esse é extremamente importante porque a PEC 55, 241, que depois virou a Emenda Constitucional 95, tem relação direta com essa história do superávit primário. Vocês já vão entender como é que isso funciona. As políticas neoliberais. Vocês lembram do Fernando Henrique Cardoso a quantidade de privatizações que a gente teve aqui no país, né? A Vale, a Embraer, a CST, várias, né? Que virou telefônica, né? A Telebrás. A gente teve várias privatizações. A gente teve uma abertura comercial e financeira, desregulamentando. Eu não gosto muito desse termo desregulamentar porque geralmente é uma nova regulamentação, né? Não é só uma retirada de legislação, mas é uma criação de uma nova legislação que permite esse capital especulativo circular facilmente dentro do país. Uma outra desregulamentação do mercado de trabalho, facilitando a contratação de trabalhadores sem os direitos estabelecidos na CLT, reforma da Previdência e cortes em investimentos públicos. Quem está na universidade naquela época do Fernando Henrique Cardoso lembra as dificuldades, quantos anos a gente passou sem contratação de professor, né? Algumas coisas que a gente está relembrando no momento concretamente, né? E a reforma do aparelho de Estado vocês podem encontrar no documento do Bresser Pereira, que é um plano diretor para a reforma do Estado, que ele está detalhando tudo. É um documento de 1995, que vocês acham na internet, que ele vai detalhando todo esse processo de reestruturação. E a gente lembra, quem tem a minha faixa etária, pelo menos lembra muito bem como é que foi esse período. Isso tudo porque eu quero mostrar como é que é a luta de classes no interior desses governos. Vocês vejam, a classe trabalhadora sofreu muito nesse período, né? Porque perdeu uma série de direitos sociais, perdeu emprego, né? Acessar o público ficou mais difícil, pelos processos de privatização todos. E aí veio o governo Lula. Também tem luta de classes no interior do governo Lula. Não é porque é um governo de esquerda, que significa que tudo o que aconteceu dentro do governo beneficiou a classe trabalhadora. Os que me antecederam já falaram a respeito disso. Foi um governo de conciliação, mas que quem ganha nesse processo geralmente é o capital. Então, o que aconteceu no governo Lula? É a mesma política macroeconômica. Câmbio flutuante, metas de inflação e superávit primário. Não mudou isso. É igualzinho. É a mesma coisa. Continua sendo a mesma. Ele fez uma carta ao povo brasileiro, que na verdade foi um recado que ele deu para os capitalistas, dizendo, olha, eu vou fazer um governo para vocês também. Então, ele deu esse recado, apesar de chamar carta ao povo brasileiro. Ele manteve o plano nacional de desestatização, principalmente com concessões de estradas, leilões de usina, abriu mão de parcela que o governo detinha em várias dessas empresas estatais, que foram privatizadas. E também fez novas privatizações. Aumentou os juros e cresceu a dívida pública. Apesar dele ter pago a dívida externa, ele reverteu isso em dívida externa. E isso tem a ver com o processo que a gente está vivendo hoje também relacionado à PEC. Não esqueçam disso que a gente vai chegar lá. Fez uma nova reforma da Previdência em 2003. Isso atingiu também a classe trabalhadora, principalmente do serviço público. Foi nessa reforma ocorrida em 2003 que se retirou a integralidade dos salários dos trabalhadores após a aposentadoria. Em 2004, fez e aprovou o projeto de parcerias público-privadas. Isso está nos atingindo nesse momento enormemente. Porque nos espaços em que o Estado não consegue privatizar diretamente, ele faz parcerias público-privadas. E eu sei que aqui, inscritos nesse curso, tem uma boa parte de vocês que são professores. E os professores têm sido atingidos diretamente com parceria público-privada. Isso vai piorar agora a partir da reforma do ensino médio e da base nacional como um curricular. A gente vai falar mais disso adiante. Isso tudo num cenário extremamente favorável externamente. Então, o governo Lula teve essa sorte de ter fora esse cenário externo favorável. E mesmo depois dessa crise de 2007, 2008, o Brasil demorou a ser atingido. Pelo contrário, como a crise estava nos países centrais, muitos investidores preferiram investir aqui do que nos próprios países centrais. Então, teve um cenário muito favorável para o governo Lula. Eu estou falando isso por quê? Porque é para a gente pensar que, nesse momento, se a gente conseguisse elegê-lo de novo, ele não conseguiria fazer o processo de conciliação da mesma forma. A classe trabalhadora teria muito mais dificuldade nesse momento. E fez algumas políticas sociais compensatórias de transferência de renda, cuja mais famosa é o Bolsa Família. Queria dizer para vocês também que esse tipo de política não é um elemento da esquerda socialista. Quem vai falar em política compensatória é o Milton Friedman, é um liberal. Então, a gente precisa lembrar dos elementos, como esses elementos são limitadores para a classe trabalhadora. não é revolucionário, apesar de ter tirado muita gente da miséria. Porque ficam dizendo aí, Lula é comunista, tal. Não, isso aqui é dentro do capitalismo. Dilma Rousseff. Como é que está a disputa da classe trabalhadora dentro do governo Dilma? Se mantém o tripé macroeconômico. Aqueles três que eu falei para vocês. Metas de inflação, câmbio flutuante, superávit primário. Não muda. Não muda. Só que o cenário externo do governo Dilma já está extremamente desfavorável para o Brasil. Então, ela vai governar num outro momento conjuntural. Tem esgotamento das políticas de transferência de renda, de créditos para os setores de baixa renda, de valorização do salário mínimo e outras políticas, especialmente a partir de 2014. Então, esse cenário desfavorável vai fazer com que naquele processo de conciliação a classe trabalhadora perdesse mais do que o grande capital. O que acontece quando você está tentando conciliar ali no governo, num momento mais favorável? Você consegue fazer mais política para a classe trabalhadora. Num momento desfavorável, quem vai sair com o pedacinho que tem lá? É o capital, não é a classe trabalhadora. Ela não vai sair com nada. E foi o que aconteceu no governo Dilma. Ela fez promessas de campanha, né? A gente sabe que foi muito acirrada a disputa dela com o Aécio. E ela fez promessas de campanha que ia fazer um governo para a classe trabalhadora. Principalmente no segundo mandato. Mas não conseguiu fazer esse governo para a classe trabalhadora. Em 2014, ela substituiu o Guido Mantega pelo Joaquim Levy, que foi um cara que estudou na Universidade de Chicago, que é lá onde são formados os intelectuais liberais, que trabalham em grandes bancos. Então, foi ele que foi colocado no lugar do Guido Mantega em 2014. E, no momento em que foi anunciada essa troca, a Bolsa de Valores fechou com a maior alta dos últimos três anos. Então, ela respondeu às demandas do capital financeiro. E o capital financeiro respondeu muito bem a essa demanda. Nesse momento, também, a gente tem o Congresso Nacional mais conservador, né? Que foi eleito com um grande número de matifundiários, empresários, religiosos, que vocês lembram muito bem, já foram faladas aqui em outras aulas, que eles votaram a favor do impeachment pela mãe, por Deus, pelo filho, por questões morais todas possíveis e impossíveis, mas não pelo que ela estava sendo acusada, né? Que eram as pedaladas, que, inclusive, algumas semanas depois, o próprio governo Temer oficializou isso como algo correto, possível, dentro da lei. Ocorreram muitas privatizações no governo Dilma, principalmente a iniciativa privada em portos, aeroportos, e isso atinge diretamente o Espírito Santo, principalmente no que diz respeito a portos, rodovias, estradas, teve o leilão do campo de Libra, do pré-sal, e teve a criação do EBSEC, que é uma gestão privada dos hospitais. Então, isso fez com que a classe trabalhadora também não apoiasse o governo Dilma, como fez no governo Lula. Então, tudo isso eu estou mostrando para vocês, para vocês verem como a gente chegou no golpe. Por quê? O golpe não se deu porque a gente tinha, lá no governo, alguém que era socialista, defendendo a classe trabalhadora e fazendo políticas em favor da classe trabalhadora. O golpe se deu exatamente porque a Dilma estava extremamente fragilizada e a esquerda, como um todo, estava extremamente fragilizada. Ela estava sem apoio da classe trabalhadora. Então, isso é muito importante, porque parece que é o contrário. Quando a gente vê o discurso da direita, parece que é isso. A gente realizou esse golpe porque lá tinha um governo comunista, bolivariano, etc. Pelo contrário, tudo o que a gente está vendo aqui demonstra como esse governo acabou cedendo ao capital muito mais do que fazendo políticas para a classe trabalhadora. Ela, no finalzinho do seu governo, ainda aprovou a MP664, MP665, que vão atingir diretamente a classe trabalhadora e vai mudar as regras do acesso à pensão por morte e ao seguro-desemprego, que vão ser muito mais dificultados esses acessos. Então, ela perdeu ainda mais apoio quando aprovou essas duas medidas provisórias. Em 2016, um pouquinho antes dela ser retirada, ela ainda acabou aprovando a lei antiterrorismo, que tem consequências enormes para os movimentos sociais no país. Então, vejam a pressão que o capital estava fazendo dentro do governo. Eu quero mostrar para vocês essa luta de classes no interior do governo. Não é porque a gente tem um governo de esquerda que todas as políticas são de esquerda ou para a classe trabalhadora. Dentro do governo tem inúmeras disputas. E quando a gente está em crise, quem se alimenta mais disso é o próprio capital. Aí eu quero fazer um debate sobre as jornadas de junho. Não tem uma única leitura sobre a jornada de junho. Tem três leituras sobre a jornada de junho. Tem uma leitura que é uma oposição à esquerda, ou seja, tem um grupo de pessoas na sociedade que está descontente com o governo Dilma e com outros governos estaduais que vão fazer, vão discutir as pautas em favor dos direitos sociais. Tem uma leitura que é uma oposição conservadora que vai falar que não, que esse movimento é que deu origem ao desenvolvimento de uma direita conservadora. E tem ali os que vão defender o governo Dilma. Tem três leituras, eu vou falar um pouco disso para vocês. Que fatos antecedem junho de 2013? Tem coisas acontecendo antes de junho de 2013. Não foi do nada que esse movimento surgiu e ganhou a força que teve em 2013. É um movimento extremamente importante porque muda realmente a perspectiva da luta de classes nessa conjuntura. Mas o que aconteceu antes? de 2000 a 2012 o preço das passagens aumentou em torno de 67% acima da inflação. Isso são dados do IPEA. Então essa classe trabalhadora que vem sofrendo alguns percalços nessa sociedade ainda vê o meio de transporte tendo um aumento de 67%. Tem um aumento da classe média via endividamento. o que é aumento da classe média via endividamento. Lembra quando lá no governo Dilma foi anunciado pelo IPEA que houve um grande crescimento da classe média no país? Quando tem esses anúncios é bom a gente ver como é que foi feita a pesquisa. como é que foi feita a pesquisa do IPEA nesse momento? Eles foram ver o que a classe trabalhadora estava consumindo e não o quanto a classe trabalhadora estava ganhando de salário. Isso significa que cresceu a classe média no Brasil via crédito. Foi dada à classe trabalhadora uma quantidade de crédito muito grande que não corresponde ao aumento da renda dos trabalhadores. O salário dos trabalhadores não estava aumentando. O que estava aumentando era o acesso ao crédito que foi muito possível. Lembram-se que os governos do PT tiveram que responder às demandas do capital e do capital financeiro em especial. Nós, trabalhadores, quando ganhamos crédito, estamos adentrando o mundo do capital financeiro, da especulação. Sabe aquele cheque especial que tem lá na nossa conta? Que você passa do zero, aí você vai para o menos 20, menos 30. Isso é crédito que o banco está dando para a gente. Se a gente não paga na data, a gente tem que pagar com juros depois, não é verdade? Como que a gente paga os juros do cartão? o salário é o mesmo, não mudou. Como é que a gente faz? A gente vai trabalhar de Uber fora do horário, vai vender Natura, vai arrumar o computador do vizinho, não vai? A gente vai trabalhar mais, vai fazer hora extra, a gente vai trabalhar mais para pagar. O que é um empréstimo crédito? é promessa de trabalho futuro. Eu estou prometendo que eu vou trabalhar mais para pagar esses juros. Então, cada vez que esse movimento de financiarização é crescente na sociedade, significa que todos nós estamos fazendo promessas crescentes de trabalho futuro. Então, a gente não está só trabalhando agora que a gente está suando, trabalhando final de semana, feriado, tudo, a gente está prometendo que a gente vai trabalhar mais, sem a gente perceber que esse processo acontece. E aconteceu muito. Essa classe média cresceu no sentido colocado pela análise do IPEA, porque a classe trabalhadora foi consumindo mais. O que essa pesquisa foi ver? Quantas geladeiras, quantos fogões, quantos celulares, quantos computadores a classe trabalhadora estava comprando. Então, a análise foi feita pelo consumo, mas como que essa classe trabalhadora estava comprando? Porque o salário dela dava? Não. É porque o acesso ao crédito foi facilitado. Então, a classe trabalhadora começou a se endividar enormemente. E chegou nesse momento de crise no país completamente endividado. Isso antecedentes de 2013. Então, a gente está vendo que é uma classe trabalhadora que tinha que pagar mais por serviços públicos e que estava extremamente endividada. Dos 2 milhões de trabalhos formais criados entre 2002 e 2012, 94% pagavam até 3 salários mínimos. 94% dos trabalhos criados até 3 salários mínimos. Então, um salário baixo, que não corresponde à quantidade de consumo que a classe trabalhadora estava tendo. só em 2012, 45% dos trabalhadores formais deixaram seu trabalho com menos de 6 meses de trabalho. Então, a rotatividade imensa, eram contratados e mandados embora, ou o contrato parcial, era uma rotatividade muito grande. Então, vejam, tudo isso está trazendo elementos que a classe trabalhadora não está tão satisfeita quanto parece, correto? Desde 2010, a criação de trabalhos formais vinham em decréscimo, atingindo principalmente jovens trabalhadores. Os jovens eram os que estavam perdendo mais emprego nesse processo. Há um crescimento do número de greves a partir de 2008, atingiu 2.050 greves em 2013, o maior desde 1978. Demonstra que a classe trabalhadora não está satisfeita com as condições não dadas. Então, estão vendo como junho de 2013 não nasceu do nada? Tem vários antecedentes para junho de 2013. Muitas dessas greves foram organizadas à revelia dos sindicatos, como foi o caso da greve dos rariz em 2014, que foi bem famosa no Rio de Janeiro durante a Copa. O sindicato não queria organizar essa greve. Vários trabalhadores fizeram essa greve à revelia dos sindicatos. então, eles não estavam satisfeitos nem com sindicatos, nem com a condição que estava sendo dada a essa classe trabalhadora. E quem estava à frente do movimento de junho de 2013? Foi o MPL, Movimento Passe Livre. Quem é esse movimento? Que ninguém conhecia, ninguém sabia. De repente apareceu em 2013. Então, o MPL nasceu em 2005 no Fórum Social Mundial. Uma reunião de várias pessoas que estavam fazendo lutas pelo transporte tarifa zero, transporte gratuito e contra o aumento de tarifas. Mas não nasce em São Paulo. Esse movimento já era grande em Florianópolis e em Salvador. Tiveram grandes movimentos em 2003 em Salvador e 2004 e 2005 em Florianópolis. Esse movimento nasce dentro do Fórum Social Mundial junto com um grupo de pessoas que faz parte internacionalmente das lutas anti-globalização que geralmente são grupos de ordem mais anarquista. O que eles têm como princípios? Prezam por autonomia, independência, horizontalidade e não partidarismo. Vejam bem, não partidarismo não é a mesma coisa que apartidarismo. Eles não são avessos a partidos. Eu já vou ler uma definição deles a respeito disso. Então, esse movimento mais horizontal, autônomo, o que quer dizer autônomo? Não ligado a um movimento institucionalizado, algum sindicato ou algum partido. Eles estão fora desse grupo de organização de luta. Eles faziam muitas atuações em frente de faculdades privadas em São Paulo. E tem vários relatos deles dos estudantes da faculdade privada descendo as escadas e indo participar do movimento junto com o MPL. Quem são os estudantes das universidades privadas de São Paulo? A classe trabalhadora. eles se identificam muito mais como trabalhadores do que como estudantes que estão se matando para pagar matrícula nessa faculdade privada. Eram esses que desciam e iam participando dos movimentos do MPL antes de 2013. E eles são, sim, favoráveis à unidade de ação. Vejam bem. Esse aqui é um relato que eu achei na internet do MPL em 2011. Olha o que eles estão dizendo. Também é fundamental ressaltar a aproximação de diversos setores da esquerda nas lutas por transporte. Desde a articulação entre MPL, metroviários e ferroviários, passando pelo apoio de movimentos sociais como MST, MTST e MAB, até a participação ativa de alguns vereadores do PT. Não se pode mais afirmar que essa pauta é restrita a um pequeno grupo de estudantes. É fundamental a percepção de que a partir da atuação do MPL, um movimento social autônomo, se construiu uma forte unidade de ação, apesar das inúmeras divergências existentes. Então, o que é uma unidade de ação? Você vai pegar vários movimentos que têm pautas diferentes, mas que vão se reunir para uma determinada ação. Nesse caso, pela luta pelo transporte, contra o aumento de tarifas, pelo direito de acesso à cidade. E esses movimentos estão juntos e eles querem que estejam juntos. E eu estou falando porque eu vim de São Paulo e eu participei de vários movimentos sociais em São Paulo e conheci esses meninos do MPL dando apoio, por exemplo, em ocupações do MST. Então, eles eram super favoráveis à unidade de ação, que esses outros grupos apoiassem o MPL e o MPL apoiassem esses outros grupos num processo de unidade de ação. Aqui é um trecho de uma fala da Nana Capello, que é uma das pessoas do MPL, que estava à frente da organização do MPL. Apesar de ser horizontal, ela tinha uma trajetória lá dentro do MPL quando eles foram chamados em 2013 para participar do Roda Viva. Olha o que ela diz. Então, a gente não incentiva atitudes de fazer com que partidos baixem a bandeira. Da mesma forma que a gente não incentiva que os partidos fiquem todos com as bandeiras na frente do ato, tentando tomar o ato. A gente sempre se preocupa muito com isso. Até com uma estética do movimento, de que fique bem claro que a manifestação é contra o aumento da tarifa, que a gente tenha uma faixa no início que indique exatamente o que é essa manifestação. Então, nesse sentido, eles aceitam, podem levar as bandeiras que forem, só não podem tomar a frente do ato que deve estar uma faixa avisando o que é sobre o aumento da tarifa. porque houve toda uma discussão de que eles não aceitavam partidos nos atos, que queimaram bandeiras e etc. Isso aqui dá outra versão desse processo. Qual é o contexto de junho de 2013? No dia 2 de junho de 2013, o Fernando Radá do PT, junto com o Alckmin do PSDB, anunciaram o aumento de 20 centavos em todos os trens, ônibus e metrôs da cidade. E aí, logo, o MPL marcou uma primeira manifestação para o dia 6 de junho. Compareceram entre 2 e 3 mil pessoas, maioria jovens, inclusive com a presença de partidos de esquerda. PSOL, PSTU, MTST, trabalhadores do metrô. Todos esses compareceram nesse ato do dia 6. Houve uma repressão policial muito forte nesse ato do dia 6. Isso fez com que, ao invés do movimento arrefecer, ou seja, diminuir a força, o movimento ganhou mais força. E foi fazendo a cada 2 dias um novo ato e cada ato tinha mais gente presente. Vocês imaginam todo aquele contexto que eu falei antes para vocês. Vários jovens desempregados, endividados, falando, eu não consigo pegar o metrô e o ônibus se aumentar 20 centavos. 20 centavos em 2, 3 transportes que eu pego por dia em São Paulo todos os dias, isso inviabiliza a minha condição de trabalhar, de estudar, eu vou fazer uma luta. E pensem, num momento em que a gente passou vários anos sem fazer uma luta substantiva por direitos sociais. Isso é importante. a gente relembrar que durante os períodos do PT pouquíssima luta ocorreu. Então tinha uma vontade reprimida de uma parte da população em lutar por direitos. apareciam nessas manifestações a tática Black Block. Black Block não são pessoas, não são os Black Block. Black Block é uma tática e faz parte desse ideário anarquista. O que os anarquistas acreditam? Que violência a patrimônio público ou empresa privada é um processo de conscientização. Isso não é violência. A violência só se dá contra as pessoas. Então quebrar banco, quebrar McDonald's, isso é um processo de conscientização para a população em geral de que eles representam um símbolo do capitalismo muito forte. Isso está dentro do anarquismo. A tática Black Block ela se aproxima desse ideário anarquista e vocês lembram que vários desses meninos quebraram concessionárias de carros, bancos, McDonald's. Isso fazia parte desse processo. Queimavam algumas lixeiras também, faziam um paredão de proteção com fogo quando vinha a repressão policial. Isso não quer dizer que todo mundo que participava desse processo entendia o que é a tática Black Block. Muita gente tinha essa raiva guardada e não sabia como colocar e quando viu aquele processo também começou a expressar sua raiva. Eu lembro muito bem de uma senhorinha de muita idade na frente da prefeitura de São Paulo pegando pedra no chão e jogando. Pedra no chão e jogando. Aí a pessoa acho que era do Mídia Ninja chegou para a senhorinha e falou assim mas o que a senhora está fazendo? A senhora vai ser presa. E ela falava assim eu estou com raiva! Eu estou com muita raiva! quer dizer ela estava numa condição de vida tão ruim que quando ela viu que ela podia expressar aquela raiva ela estava expressando. Nessa época eu morava em Franca eu era professora substituta lá e eu fui em alguns movimentos e eu vi alguns meninos jovens 14, 15 anos também pegando pedra e jogando quebrando loja pequena porque não entende o que é a tática Black Block mas estava com raiva e quis se expressar de alguma forma. dia 13 de junho foi o dia da maior repressão que foi o dia que a jornalista da Folha de São Paulo foi atingida no olho tem um outro jornalista que é o Sérgio Silva que perdeu a visão a jornalista da Folha não perdeu a visão mas o Sérgio Silva perdeu e agora no final de 2017 saiu o resultado do julgamento dele e ele foi considerado culpado pela perda da visão dele que a polícia que jogou bala no olho dele nesse dia eu tive uma amiga presa também ela foi presa com 10 meninos que ela não tem ideia de quem são e foi condenada por formação de quadrilha levaram ela para uma delegacia o advogado não conseguia ter contato com ela na madrugada colocaram ela dentro do camburão e levaram levaram ela para o presídio de segurança máxima de Tremembé sem os advogados e familiares saberem porque foi por trás da delegacia que ela foi levada e ela ficou 48 horas presa passou por tudo aquilo que todas as mulheres que são presas passam por aquela condição indigna de ter que se agachar em cima de um espelho abrir a vagina para mostrar que não tem nada escondido ela teve que apagar o facebook dela ela nunca mais foi em manifestação ela ficou bastante traumatizada até hoje ela fica meio escondida por conta disso que ela passou presa com 10 pessoas que ela nunca viu na vida e condenada por formação de quadrilha então esse era o cenário que estava posto em 2013 tática black block aqui tem um trecho do livro da Esther Solano que é esse livro aqui Mascarados essa é uma professora da Unifesp que ela fez uma pesquisa etnográfica nas manifestações então ela ia nas manifestações e conversava com os meninos que estavam na manifestação às vezes marcava alguns horários fora da manifestação para saber quem eram eles e olha o que ela diz no livro é bem heterogêneo temos que diferenciar há aqueles que sabem realmente o que significa a tática black block leem e sabem articular um discurso mais ou menos politizado e que são a grande maioria dos que entrevistei mas claro que há alguns que simplesmente aproveitam o momento de caos para cobrir o rosto tenho tentado conversar com eles também porque acho que estão representando sua própria forma de violência mas são a minoria na minha pesquisa e essas conversas não tem dado muitos frutos em relação ao primeiro grupo são jovens que tem um projeto político que quando saem para a rua para quebrar um banco entendem que esse gesto tem um significado os mais novos tem 17 anos mas em geral a idade vai de 20 a 24 a grande maioria trabalha muitos estudam há alguns formados a maioria em universidade particular mas há também gente de universidade pública como a USP a maioria de classe média baixa são usuários do transporte público do SUS da escola pública mas a maioria não vem daquela periferia mais pobre excluída então quem são essas pessoas que estavam fazendo a manifestação em 2013 exatamente as mesmas pessoas que a gente falou antes que estavam extremamente endividadas e em péssimas condições de trabalho oposição de direita como é que se comportou com relação a junho o PSDB tinha sido derrotado nas últimas três eleições presidenciais e viu junho como uma forma de desgastar o governo petista falou chegou a nossa oportunidade tem um grupo na sociedade finalmente que está insatisfeito com o PT então vamos nos aproveitar do movimento é a institucionalidade autoritária e repressiva é demandada pelo empresariado apoiada pela mídia encaminhada pelo governo com apoio ou cumplicidade do poder legislativo e judiciário então o empresariado pede queremos repressão esse grupo não pode continuar atuando ficaram preocupados cada dia a manifestação crescia tem que reprimir saia na mídia que eles são os vândalos que tem que ser reprimidos vocês se lembram disso né então é tem que ser ataque policial mesmo a esse grupo aí entra o poder legislativo judiciário tudo para reprimir esse grupo só que tem uma alteração no discurso da mídia a partir depois de 13 de junho que atingiram a jornalista da folha a situação começou a ficar meio insustentável e houve uma mudança de discurso não são todos vândalos dizia esse discurso temos que separar os vândalos dos bons manifestantes depois dessa manifestação do dia 13 de junho teve a manifestação do 17 de junho em São Paulo eu fui nessa manifestação do 17 de junho tinha milhares de pessoas na minha frente milhares de pessoas para trás você não viu o fim da manifestação era muita 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 gente só que eu comecei a achar muito estranho eu comecei a olhar em volta e vi um monte de gente com camisa da CBF com bandeira do Brasil cantando o hino nacional eu comecei a pensar será que eu estou no lugar errado da manifestação ou eu estou na manifestação errada foi uma situação muito estranha olhava para as minhas amigas o que está acontecendo o que está acontecendo vamos tentar ir mais para a frente da manifestação a gente começou a andar rápido andar rápido andar rápido tinha lá na frente mais gente com camisa da CBF o que está acontecendo foi o momento dessa mudança a mídia tinha mudado o discurso aqui foi na terceira pódia é, já ouvi falar em 17 de junho começam a aparecer as pessoas com a camisa da CBF e o discurso anticorrupção nas manifestações os 20 centavos mudou tinha um discurso anticorrupção e aí começou um discurso não é só por 20 centavos algumas pessoas estavam dizendo não é só por 20 centavos porque elas falavam é pelo SUS né pela educação pública mas algumas pessoas estavam dizendo que não é só por 20 centavos porque é uma anticorrupção que era esse pessoal da camisa da CBF e a bandeira jamais será vencedor isso e aí o sem violência que era um grito que os manifestantes usavam contra a violência policial começou a colocar manifestante contra manifestante manifestante começou a controlar manifestante que tinha atitude mais violenta como o dos anarquistas então estão vendo como as coisas foram mudando nesse processo então começou uma divisão dentro da manifestação tem os violentos versus os patrióticos os harmônicos disciplinados pacíficos e apartidários o apartidarismo também aparece com força os vândalos versus os cidadãos ordeiros e aí eu já tinha voltado para a Franca e eu comecei a ir na manifestação lá e ver também esse monte de gente verde e amarelo e um negócio de sem violência o tempo todo agacha todo mundo agacha sem violência esse negócio está estranho quando a gente está vivendo um processo a gente tem dificuldade para entender a gente ainda está com dificuldade é muito recente aí está em 2018 mas a gente consegue agora ver alguns elementos de 2013 surgem algumas manifestações de extrema direita com pautas fascistas e clamando por golpe militar mas nesse momento essas manifestações foram esvaziadas saíram no fantástico mas aí apareciam 30 pessoas nos atos não tinha força essa manifestação de extrema direita nesse momento ainda a oposição é um grupo que estava defendendo a Dilma o que aconteceu nesse momento esse discurso antipartidário ou apartidário e o elogio midiático ao caráter espontâneo das manifestações porque lembra que apareceram as pessoas apartidárias ali e a mídia começou a elogiar isso ah esse cidadão sim isso começou a deixar os partidos de esquerda e os sindicatos bastante preocupados e eles falaram a gente não pode então apoiar a manifestação do MPL lembra que ninguém estava entendendo direito o que estava acontecendo eles marcaram uma manifestação no mesmo dia que a manifestação do MPL algumas quadras de distância que foi chamado o dia nacional de lutas que tinha com lutas inter sindical cult força sindical todo mundo essa manifestação foi extremamente esvaziada e a polícia começou a reprimir o pessoal do MPL que saiu correndo em direção ao dia de luta e aí a polícia começou a reprimir o pessoal do dia de luta também e aí o pessoal do dia de luta começou a acusar o MPL de ter levado a polícia para lá foi um caos a classe trabalhadora não entendeu nada quem agora eu vou defender havia em torno desses grupos principalmente a CUT e a CTB uma defesa muito grande do governo petista a classe trabalhadora estava ali não, mas eu estou eu quero defender direitos sociais eu não quero defender o governo da Dilma são coisas diferentes nesse momento eles estavam sofrendo com esse período de mudança da Dilma para favorecer mais o capital financeiro então a classe trabalhadora está perdida não sabe o que faz os movimentos de esquerda também não sabem o que faz nesse momento o período dos governos PT houve uma pacificação das lutas eu falei para você a gente ficou muitos anos sem fazer luta a gente sabe que o PT teve uma importância muito grande na década de 80 que fez um trabalho de base extremamente importante para a constituição das lutas sociais para a formação do PT do MST da CUT mas que nos anos 90 isso regrediu e que depois que Lula entrou para o governo mais ainda então a gente tem tudo isso a classe trabalhadora desaprendeu a fazer luta o que aconteceu olha como o capital foi ganhando força dentro dos governos olha a quantidade de assentamento que teve no governo Dilma como diminuiu isso significa que a luta de classes dentro do governo estava pendendo cada vez mais para o capital tudo isso no sentido que eu tenho falado para vocês que não era um governo forte para a classe trabalhadora era exatamente porque estava fragilizado que o golpe ocorreu os indígenas a matança de indígenas foi 260% maior do que o governo do PT ou seja os latifundiários ganharam uma força gigantesca dentro desse governo e o endividamento estudantil junto com o enriquecimento das empresas privadas a partir das políticas do ProUni e do Fies nesse processo de conciliação conseguir uma vaga nas faculdades privadas para os trabalhadores mas com uma dívida imensa no governo Dilma houve um aumento muito grande do Fies de 3 e pouco por cento para 6 e meio por cento então essa classe trabalhadora estava endividada e ainda teve um corte de 10,5 bilhões das universidades da educação pública que foi retirada só a Croton a gente sabe quem é a Croton esse grande grupo de empresa da educação que está comprando tudo a gente não vai falar mais dela recebeu um bilhão do Fies em 2013 um terço do seu faturamento então é dinheiro público é nosso dinheiro alimentando a universidade privada a empresa privada que está aí fazendo o que está fazendo hoje 2014 tem a Copa 2016 as Olimpíadas mais contradição acontecem denúncias de desvio de dinheiro para grandes empreiteiras que depois a gente viu que foi confirmado mas a mídia não fez grande alarde sobre isso não condenou a presidente Dilma nesse momento porque o empresariado ligado às grandes mídias estava ganhando muito dinheiro com a Copa então não aconteceu quem estava denunciando nesse momento era a classe trabalhadora que também estava fazendo uma infestação contra a Copa que foi extremamente criminalizada principalmente no Rio de Janeiro teve uma professora da UERJ que foi presa aquela Sininho que acabaram com a vida dela expuseram a vida dela inteira por conta das manifestações que eles estavam fazendo no Rio de Janeiro tiveram remoções em grandes proporções pessoas foram expulsas das suas casas para regiões muito mais distantes para que se fossem construídos os grandes empreendimentos da Copa teve repressão policial fortíssima criminalização dos militantes e a lei antiterrorismo estão vendo o contexto que a classe trabalhadora está colocada outras lutas que ocorreram nesse período que estão fora da base petista ou seja são pessoas que não são dos movimentos mais ligados ao PT como o MST a CUT são outros movimentos a greve do funcionalismo público do Paraná que foi aquele que acabou com o massacre de 29 de abril que agora a gente relembrou vários professores sangrando por repressão policial eles fizeram esse ato também a revelia do sindicato as ocupações estudantis de 2015 e 2016 principalmente de São Paulo mas depois de outros estados e as ocupações estudantis de Goiás contra a gestão das escolas públicas por organizações sociais tudo isso são fora dessa base de controle tem um discurso de que é neodesenvolvimentismo versus neoliberalismo que os governos do PT seriam neodesenvolvimentistas diferentes dos governos do Fernando Henrique Cardoso eu tenho discordância dessa leitura porque essa leitura prevê o seguinte que o capital produtivo é um capital bom e o capital financeiro é um capital ruim que a gente tem que sim dar força às empresas nacionais para gerar emprego qual é a minha leitura não dá para falar em burguesia nacional a gente está num momento em que está tudo misturado a maioria das empresas abriu o capital e quem é que tem as ações dessas empresas são os grandes fundos financeiros dos Estados Unidos Black Rock Tampon vários outros que dominam essas empresas nacionais não tem como falar empresa nacional burguesia nacional burguesia internacional vamos fortalecer a burguesia nacional não tem não tem e como a gente viu as políticas de privatização as políticas de desnacionalização neoliberais aconteceram também dentro desses governos então eu vejo muito mais continuidade do que descontinuidade é é preciso lembrar que essas políticas compensatórias são focalizadas não são universalizadas e que portanto não modificam o caráter desigual da nossa sociedade ela diminui a miséria mas não acaba com a desigualdade social e aí eu venho com uma frase do Mesaros aquele que eu falei lá no começo a respeito da crise do capital e as políticas em torno dessa crise a falência histórica do reformismo social democrata fornece um testemunho eloquente da irreformabilidade do sistema e a crise estrutural profunda com seus perigos para a sobrevivência da humanidade destaca de maneira aguda a sua incontrolabilidade então não há tempo para reformismo mais ou a gente faz uma mudança radical nessa sociedade ou é a barbárie a gente está chegando na barbárie golpe de 2016 não vou entrar nos entremeios do que foi o golpe porque quase todas as aulas anteriores já falaram sobre isso mas o golpe foi dado Michel Temer mantém a mesma política macroeconômica que eu já falei para vocês de todos os governos desde o FHC responde completamente a demanda do grande capital não tem conciliação não tem políticas compensatórias não tem nada vai responder completamente o demanda do capital privatizações não para privatização todo dia entrega Petrobras Eletrobras tudo que vem na frente entrega libera Golden Share da Embraer pode vender para Boeing pode tudo um entreguismo total reformas trabalhistas reformas educacionais tem pretensão ainda de fazer a reforma da Previdência a reforma da Saúde com o desmonte completo do SUS tem feito perdão das dívidas das empresas e bancos o tempo inteiro são perdoados de todas as dívidas feita intervenção intervenções militares e ainda apoiado o avanço ideológico conservador no país então essa a conjuntura que a gente está primeira coisa que ele fez a PEC PEC 241 que depois que foi para o Senado virou PEC 55 e agora emenda constitucional 95 vejam emenda constitucional significa que muda a constituição do nosso país é uma coisa extremamente forte para perspectivas dos próximos 20 anos como é que funciona o orçamento do país isso aqui a receita o que que entra no país entram impostos contribuições taxas receitas de ativos receitas de concessões entre outros assim que entra o dinheiro no governo ele tem despesas despesa primária o que que é despesa primária é benefícios previdenciários os salários nossos né de professores funcionários programas de ações de serviços públicos obras e equipamentos isso são as despesas primárias as outras despesas são a despesa com a dívida pública né como é que funciona a dívida pública isso já existe há muito tempo há séculos atrás o que que aconteceu quando os estados nações estavam se constituindo a burguesia vinha para a aristocracia decadente falava assim ah eu te empresto o dinheiro você me dá um papelzinho que eu te dê esse crédito depois você vai me pagar isso e um pouco mais vai me pagar com juros isso que funciona o que que o governo faz o que que é dívida pública exatamente isso vem alguém coloca injeta dinheiro no governo o governo dá um papelzinho de título da dívida essa pessoa resgata mas essa pessoa nem quer o dinheiro de volta ela quer os juros que ela vai recebendo juros 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 cada vez então os juros no Brasil vejam que é sempre alto por que que tem sido sempre alto imagina se eu sou um empresário e eu quero comprar título da dívida eu vou comprar daqui do Brasil ou do México o que me der o juro maior eu compro eu vou no Brasil o juro está 14% é lá que eu vou pegar título da dívida isso era comum por exemplo o governo precisa fazer um investimento uma grande ponte não tem dinheiro para fazer essa ponte vendia títulos da dívida para construir essa ponte a ponte gerava uma série de impostos que resolvia o problema da dívida agora não agora é pura especulação e como é que está esse processo de ah e a PEC a PEC veio para congelar só isso aqui a PEC não congela nem um centavo dos títulos da dívida a especulação financeira pode ocorrer à vontade do país o que não pode é ter investimento público saúde educação assistência aumento de salário do serviço público nada isso é que congelou e isso aqui ó menos isso aqui é o que dá o superávit primário né então eu sempre tenho que arrecadar mais e ter menos despesa primária para manter o superávit alto o que que isso aconteceu nos governos anteriores né você cortava gasto com saúde educação para manter o superávit primário alto ou seja tinha dinheiro só que você tinha que manter o superávit alto para quem viesse comprar o papelzinho do título da dívida falasse ah eles vão ter como pagar ó lá o superávit primário deles está alto então eu tenho garantia de que eles vão me pagar então assim se mantém o superávit o que que a gente tem o Maurício já mostrou esse gráfico olha quanto de gasto com juros e amortização da dívida isso aqui é de 2015 está muito maior agora né então a gente corta tudo isso aqui para manter isso aqui crescendo a PEC veio para isso né para responder a demanda do capital porque não é só os bancos que ganham dinheiro com isso a maioria das empresas nacionais compram o título da dívida também o que que aconteceu com o superávit vejam aqui 2014 e 2015 cai o superávit qual era o discurso dos aliados do Temer que justificaram o impeachment da Dilma e justificaram o gol está vendo essa queda aqui do resultado primário isso aqui tem a ver com os gastos que está tendo com o Bolsa Família não tem nada a ver com o Bolsa Família estão vendo isso aqui estimativas de renúncia fiscal decorrentes das desonerações então o que que o governo tem desonerado as empresas as empresas não precisam pagar impostos olha isso aqui em milhões 48 milhões 78 milhões 106 milhões 110 milhões 93 milhões segundo a Dilma isso ocorria porque ela queria gerar mais emprego então ela desonerava as empresas para que as empresas tivessem menos gasto com impostos e contratassem mais gente se eu sou lá um empresário eu estou vendo que o juro da dívida é 14% está todo mundo em crise eu vou reinvestir produtivamente meu dinheiro não vou então ela fez essa desoneração sem prever essas condições ao empresário olha eu vou te desonerar mas você vai gerar mais emprego não fez isso continuou aumentando a bolha financeira e as pessoas não foram empregadas então não tem nada a ver com bolsa família estimativas de perda com a PEC 743 bilhões para saúde 868 bilhões para assistência 24 bilhões em educação anuais são 20 anos vejam bem não é do nada que o governo tira isso isso é confederação nacional das indústrias fez um documento agenda para o Brasil sair da crise 2016-2018 olha o que tem aqui garantir a sustentabilidade fiscal assegurar a segurança jurídica nas relações de trabalho terceirizações e negociações coletivas ampliar o prazo para recolhimento de tributos tudo isso beneficia as empresas acelerar o processo de concessão ao setor privado na infraestrutura vou passar para coisas mais interessantes aqui tem aqui na agenda reformar a previdência social implementar mecanismos de controle de gasto público o que é a PEC? controle de gasto público deixa eu ver o que tem aqui mais mais interessante aqui regulamentar a terceirização valorizar a negociação coletiva rever o regime de partilha do óleo e do gás isso aqui são avanços aumentar a participação privada nos serviços de água e esgoto transferir a administração portuária para o setor privado simplificar o licenciamento ambiental foi aprovado hoje a PEC que não precisa do licenciamento ambiental para as empresas depois vocês pegam esse documento que está na internet que tem tudo detalhado o que o governo deve fazer isso aqui eu peguei aqui perto do IC4 o lema do governo Temer não pense em crise e trabalhe não existe crise no país você trabalha trabalha que tudo se resolve reforma trabalhista reforma trabalhista começou a vigorar em 11 de novembro de 2017 é recente e o desastre já tem sido grande o governo três dias depois que aprovou a lei fez uma MP uma medida provisória que é a 808 de 2017 lá tinha alguns elementos que minorizavam os efeitos da reforma trabalhista que eram que os senadores estavam muito preocupados e fizeram pressão para que ocorresse então por exemplo a compensação da jornada pelo sistema 12 por 36 horas só poderá ser efetuado por norma coletiva isso aqui estava na reforma trabalhista que era uma negociação entre patrão e empregado afastamento automático da grávida de local insalubre a reforma trabalhista dizia que isso era um acordo do patrão empregado ela grávida não precisaria necessariamente sair do ambiente insalubre inibir a utilização indevida do rótulo de autônomo para mascarar a relação de emprego então você contrata alguém como se ele fosse autônomo mas na verdade é um empregado seu você só não está pagando todos os direitos trabalhistas que ele merecia então isso foi amenizado também e estabeleceu que até 31 de dezembro de 2020 tinha que ter 18 meses pelo menos de diferença entre você demitir o empregado e depois contratá-lo como intermitente tinham várias outras medidas nessa MP essa MP caiu faz umas duas semanas então só deram aquela enganadinha né de novembro até maio mas já caiu então já pode deixar a grávida em local insalubre já pode demitir hoje e contratar amanhã como intermitente isso já está podendo junto com a reforma trabalhista veio o debate da terceirização em 2015 já tinha esse debate da PL 4330 a gente inclusive fez uma luta muito bonita aqui em Vitória que fecharam as várias entradas de Serra Cariacica Vila Velha depois todo mundo andou para frente da FINDES para fazer resistência a terceirização tinham quatro pontos principais nesse debate da terceirização o primeiro era a autorização da terceirização em forma generalizada das atividades meio e atividade fina hoje é autorizada a atividade hoje não antes era autorizada só a atividade meio por exemplo aqui na universidade atividade fim é um professor que vai atuar no processo de ensino então podia terceirizar faxineira segurança até informática poderia terceirizar só não poderia terceirizar o professor essa legislação debatia que sim atividade fim poderia sim ser terceirizada o debate de responsabilidade subsidiária ou responsabilidade solidária até então o que acontecia se eu sou funcionária de uma empresa terceirizada ela fecha e fica me devendo direitos trabalhistas a empresa matriz que contratou essa terceirizada tinha que pagar os meus direitos trabalhistas essa legislação falava que não que tinha que ser subsidiária então eu ia ter que entrar na justiça contra essa empresa que ia ficar 10 anos lá esperando o meu dinheiro só se no final a justiça dissesse que realmente ela não tinha condições de pagar que a matriz teria que pagar qual o papel que seria cumprido pelos sindicatos eles representariam esses terceirizados ou não esse era um outro debate e a terceirização ou não da esfera pública tinha um parágrafo que estavam tentando retirar nessa legislação a 4.330 que falava que poderia sim terceirizar no público e no privado pois bem eles resgataram uma PL de 98 que não é a mesma PL que estava sendo discutida em 2015 é uma PL muito pior e essa PL que foi resgatada e que foi aprovada a nova legislação da terceirização diz que sim pode terceirizar a atividade fim que sim a responsabilidade é subsidiária que os sindicatos se a gente vai os sindicatos na condição da reforma trabalhista tem uma dificuldade enorme de atuar com a nova legislação e que não há exceção nenhuma para a esfera pública pode terceirizar em todos os espaços públicos e privados se amanhã quiserem terceirizar a nossa função de professores podem fazê-lo contrata uma empresa terceirizada de professores e coloca alguém terceirizado aqui para dar aula quais os mitos em torno da reforma trabalhista que ela foi construída democraticamente sim tiveram várias audiências sobre a reforma trabalhista mas essas audiências foram feitas em torno de um documento que tinha nove páginas o documento oficial da reforma trabalhista tinha mais de cem páginas então eles fizeram as audiências convidaram vários intelectuais importantes convidaram os professores de direito da USP e fizeram um debate com nove páginas depois que esse debate foi feito eles apresentaram as mais de cem mudanças na CLT há o debate de que a CLT está ultrapassada ela é de 1943 de lá para cá uma série de mudanças foram ocorrendo ela não está igualzinha a 1943 ela já vem mudando não está ultrapassada modernizará as relações trabalhistas o que é modernizar as relações trabalhistas é ficar igual está lá nos Estados Unidos que tem trabalhador do Walmart morando no carro no estacionamento porque o salário não dá para pagar um aluguel é ficar igual os japoneses que moram dentro do cybercafé num cubículo de dois metros quadrados esperando serem chamados para trabalhar dias e dias seguidos isso é modernizar se isso é modernizar eu não quero beneficiará os 13 milhões de desempregados já vimos né o judiciário só dá ganho de causa para os trabalhadores porque que o judiciário dá um monte de ganho de causa para os trabalhadores porque as empresas burlam o tempo inteiro elas retiram direito dos trabalhadores e os trabalhadores entram na justiça e ganham as causas mas tem algumas causas que são ganhas pelos empresários também e que a reforma trabalhista tirará o Brasil da crise piada né agora que já passou quem acreditava não acredita mais olha quem está aí de novo a CNI ela fez um documento em 2012 que chama 101 propostas para modernização trabalhista quase todas as mudanças que tem na reforma estão nesse documento aí da CNI e o principal ponto desse documento é o negociado sobre o legislado então por mais que a legislação esteja horrorosa ainda a negociação está acima da legislação então quem negocia com o patrão quem consegue negociar não negocia isso é um absurdo alguns pontos né são mais de 100 pontos que foram modificados na legislação trabalhista eu trouxe alguns para falar com vocês é a terceirização foi liberada de forma ilimitada né acabei de falar isso um incentivo a pejotização e a uberização o que significa isso eu vou ser contratado agora não como funcionário da empresa mas como uma pessoa jurídica como se eu fosse uma empresa né isso já acontece muito com manicures por exemplo elas não são mais contratadas como empregadas do salão elas são contratadas como pessoas autônomas então elas não ganham transporte não tem nenhum tipo de férias décimo terceiro não tem nada disso porque ela é uma pessoa jurídica é contratada assim a uberização é o mesmo processo ele é contratado como pela empresa uber como se ele fosse um empresário de si mesmo mas ele é um contratado que se auto explora por 17 horas por dia né isso deve ser incentivado agora e tem sido incentivado já em Ribeirão Preto no interior de São Paulo já falaram em uberização do professor já tem uma empresa que estava fazendo um programa um aplicativo né que aí o professor se cadastra nesse aplicativo aí o aplicativo apita pra ele e fala assim ah hoje tem uma aula de geografia na escola tal aí o primeiro que apertar igual o uber o primeiro que apertar leva e vai dar aula de geografia e depois ele volta e aí a aula de história uma aula na outra e aí você aperta primeiro que apertar leva isso é um absurdo tremendo tremendo mas já tem esse tipo de planejamento é permite e facilita demissões coletivas regulamenta o teletrabalho a regulamentação do teletrabalho é interessantíssima não tem nenhum dever do patrão tem todos os deveres do funcionário então ele vai ser responsável pelo computador ele vai ser responsável pela energia que ele vai usar ele vai ser responsável pela própria alimentação e o patrão não é só receber o trabalho não tem nenhuma obrigação nesse processo foi regulamentado assim sobre as condições de saúde e segurança está escrito assim instruir empregados de maneira expressa e ostensiva quanto as precauções a tomar este assinará um termo de responsabilidade a empresa não tem responsabilidade nenhuma é o trabalhador que vai assinar o papel dizendo que ele se responsabiliza dificulta o acesso à justiça trabalhista vocês já devem ter visto várias notícias que o trabalhador que entrou na justiça deve pagar 50 mil 75 mil depois depois que entrou na justiça porque agora ele tem que pagar aos honorários do advogado da empresa se ele perde a causa então ele perde ele fica devendo isso já diminuiu enormemente a quantidade de trabalhadores que entram na justiça para requerer os seus direitos trabalhistas o contrato intermitente esse é o terrível o pior de todos que é esse que é o trabalho por hora e não mais por jornada então você vai trabalhar só vai receber só as horas trabalhadas já tinha acontecido no mcdonald's por exemplo deles colocarem funcionários numa salinha e aí quando tem uma alta dentro do mcdonald's eles chamam esse funcionário esse funcionário trabalha por duas horas depois volta para a salinha e o mcdonald's só estava pagando essas horas que o trabalhador tinha trabalhado só que esses trabalhadores entraram na justiça antes da reforma trabalhista e receberam os direitos deles agora não mais não mais é esse esquema que eu estava falando do Uber do professor você vai só receber as horas trabalhadas acabou acabou e pela agora que caiu a MP eu posso te demitir hoje você é um trabalho que tem uma jornada semanal e te contratar por hora amanhã já o que que a gente tem por consequências nesse processo uma quebra de solidariedade entre os trabalhadores primeiro que os trabalhadores nem vão se encontrar né porque trabalhando por horas nem sabe quem vai trabalhar com você quem vai trabalhar com você como é que vai se organizar para fazer a resistência não incorpora os ganhos de produtividade no salário tem uma exclusão de terceirizados e estagiários fragilização no financiamento público imagina se a previdência na verdade hoje ela não tem déficit ela tem superávit ela vai ter déficit porque não está recolhendo o imposto dessa pessoa essa pessoa que é contratada como microempreendedor individual como autônomo ela não paga os mesmos impostos que uma pessoa que tem uma jornada que tem uma carteira assinada né então isso vai debilitar o sistema público e aí vai justificar todas essas reformas da PEC então no limite o que a reforma veio fazer legalizar toda a precarização que já estava ocorrendo e piorar ainda mais a precarização do trabalho o discurso né do Rogério Marinho que era quem estava à frente né da proposta da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados era que o Brasil precisa deixar de ser uma jabuticaba eu não estava entendendo isso ele estava falando isso toda hora aí meus amigos economistas me explicaram que jabuticaba só tem no Brasil então eu estava falando que o Brasil precisa deixar de ser uma jabuticaba das leis trabalhistas e precisa se modernizar né essa é a modernização que ele colocou aliás esse aí é o mesmo que tem uma PL que está retirada no momento mas que ele pode trazer à tona a qualquer momento que é da criminalização ideológica da doutrinação ideológica do professor que prevê uma prisão de um ano e meio ou mais para o professor que foi acusado de doutrinação ideológica olha só aqui a consulta do Senado você apoia a reforma trabalhista sim 5 mil pessoas não 127 mil pessoas está tudo bem ignora eles punham a gente para consultar mas não serve para nada notícia dessa semana desemprego cresce 12,6% e o país tem 13,1 milhão de desempregados então todas aquelas promessas não estão se cumprindo e tendem a piorar agora que a MP acabou de cair imagina a quantidade de trabalhador que vai ser demitido e recontratado como intermitente tem um movimento novo no país chama Brasil 200 isso é um movimento do empresariado brasileiro que prevê o seguinte tem que ser liberal na economia e conservador na moral nos costumes é o slogan deles é o slogan deles é um movimento novo inclusive o CEO da Riachuelo esteve aqui na UFES no evento da MBL para lançar o Brasil 200 aqui no Espírito Santo e aí tem alguns princípios desse movimento menos Estado menos corrupção então você corta a saúde pública corta a educação pública que é isso que vai gerar menos corrupção como se as empresas não tivessem entranhadas nesse processo de corrupção país mandato presidencial de 5 anos sem reeleição voto eletrônico com comprovante em papel e auditoria externa país rico é país empreendedor e livre então defendendo essa ideia do empreendedorismo da uberização do trabalhador autônomo inclusive nesse evento do MBL eles falaram assim a gente tem que pegar o lema das feministas meu corpo minhas regras e usar para o trabalho meu corpo minhas regras não vem com legislação trabalhista para cima de mim não eu trabalho do jeito que eu quiser isso exatamente não há ordem pública sem judiciário eficiente e transparente nenhum cidadão impedido ou incapaz de trabalhar pode ficar sem assistência todos os outros devem ter oportunidade de buscar o seu desenvolvimento profissional e pessoal buscar individualmente as soluções para o problema da reforma trabalhista empreendedores e colaboradores não são inimigos eles cooperam pelo crescimento da nação então empresários e trabalhadores tem que ser amigos de mão dadas para desenvolver a nação a excessiva judicialização do Brasil fruto da ideologização radical das relações sociais tem que ser revista menos paternalismo mais liberdade são todos liberais na economia mas conservadores não morar nos costumes a desregulamentação e a competitividade sem privilégios ou proteções e o último o último é o mais interessante proteção às crianças escola sem partido sem erotização precoce respeitando o senso comum e as famílias não são defensores da escola sem partido quem são esses eu coloquei só alguns são muito mais os empresários Alberto Saraiva presidente do Habibs Flávio Rocha o CEO das lojas Riachuelo que também é candidato a presidente e que também foi acusado de trabalhar na escravidão Roberto Justus aquele da televisão Pedro Thompson presidente da Estácio uma das maiores faculdades privadas do país defendendo escola sem partido Ronaldo Pereira Júnior presidente da Oticas Carol Edgar Carona fundador da Smart Fit maior rede de academias da América Latina e tem um monte um monte de empresários vocês entrem lá na página do Brasil 200 para ver quais as lojas que vocês não vão frequentar e aí como se não bastasse tem a reforma na educação que eu não vou entrar no debate interno a reforma porque quem vai fazer isso vai ser a Ana e a Rose elas que vão debater internamente a reforma mas eu vou falar um pouco dos interesses empresariais na reforma veio logo antes da reforma trabalhista também a reforma do ensino médio porque a gente precisa preparar ideologicamente esses trabalhadores para esse tipo de trabalho e por outro lado os empresários querem abocanhar esse setor educacional é um mercado altamente lucrativo e estável olha quem está aí de novo a CNI ela também tem um documento educação para o mundo do trabalho então para a gente ver aquilo que eu estou falando desde o início que é a contradição e a luta de classe no interior dos governos reforma do ensino médio foi aprovada no senado em 9 de fevereiro de 2017 e sancionada pelo Temer em 16 de fevereiro altera a LDB além de diretrizes e bases como é que foi feita lembra que eu falei para vocês que tiveram audiências públicas da reforma trabalhista também tiveram audiências públicas da reforma do ensino médio para dizer que são democráticas 57 convidados 3 eram estudantes e 9 eram professores todos os outros eram fundações empresariais representantes de fundações empresariais tem a fundação Leman Instituto Unibanco Fundação Itaú Instituto Natura Instituto de Co-responsabilidade pela Educação esse instituto que fez toda a idealização do Escola Viva aqui no Espírito Santo foi o ICE e Instituto Inspirare dentre outros todos esses olha como eles estão preocupados com a educação do país é uma preocupação muito grande caráter ideológico o que está muito presente nessa reforma a ideia de protagonismo juvenil protagonismo juvenil não é a luta estudantil secundarista protagonismo juvenil é o jovem empreendedor essa lógica que o jovem tem que aprender desde cedo a ser um bom empreendedor modernização aquela modernização do mesmo jeito da modernização trabalhista já tem documentos dos Estados Unidos dizendo fazendo a autocrítica que esse tipo de política que a gente vai implementar agora deu errado tem vários documentos dizendo que deu errado não deu certo essa é a nossa modernização autonomia dos estudantes possibilidade de fazer escolhas né a Ana vai apresentar a reforma do ensino médio vocês vão ver como é que os estudantes poderão escolher e habilidades socioemocionais isso é um termo chave que chegou aí e está bombando esse tema está sendo ventilado por aí pelo Instituto Ayrton Senna ele que está à frente já saíram várias reportagens na Folha com representantes de neurolinguística contratados pelo Instituto Ayrton Senna para falar de habilidades socioemocionais um dos lemas principais de habilidades socioemocionais é a resiliência o que é ser resiliente? aceitar é aceita gente aceita que é melhor né então ela está dentro da reforma se vocês pegarem o documento da reforma do ensino médio da base nacional comum curricular esse é um dos dos eixos dessa reforma é a habilidade socioemocional aliás ontem né no dia do trabalhador a gente recebeu no nosso e-mail a parabenização pelo dia do trabalhador com a frase do Ayrton Senna vergonhoso vergonhoso esse é o intelectual do Ministério de Trabalho olha por que que as empresas estão preocupadas com a reforma do ensino médio a média brasileira de gastos com treinamentos dos trabalhadores é 518 reais por funcionários seria ótimo se os donos das grandes empresas pudessem economizar esse dinheiro que significa aproximadamente 1,38 milhão anuais por empresa escoando das companhias com mais de 500 funcionários já Parambev de Paul Lehmann que é o dono da fundação Lehmann significaria uma economia de 20 milhões ao ano afinal são mais de 40 mil empregados se ao menos no ensino técnico ou médio já fossem ministrados alguns treinamentos necessários aos futuros empregados empresários como o Lehmann não precisariam gastar tanto com RH então essa educação totalmente rasa prevista pela reforma do ensino médio responde essa demanda do trabalho raso necessário para as empresas como a BEV para ter uma economia de 20 milhões então a escola tem que servir para isso o que é o documento da CNI uma educação para o trabalho não é uma educação para a cidadania não é uma educação para ter acesso ao conhecimento historicamente produzido é uma educação para o trabalho só isso ponto final a venda de pacotes tecnológicos e materiais didáticos gera um mercado de 560 milhões de reais do governo as editoras a Croton e outros grupos financeiros tem comprado todas essas editoras que estão aí a Moderna Positivo etc estão sendo compradas por essas grandes empresas educacionais que gera tudo isso de dinheiro FIES né o FIES teve 100 mil vagas cortadas além disso o Ministério da Educação reduziu de 7 mil para 5 mil o teto do financiamento com isso essas faculdades privadas foram afetadas o que elas decidiram agora que tem a reforma do ensino médio nós vamos investir na Educação Básica deixa pra lá a faculdade privada já comprou tudo mesmo falta pouco queria comprar a Estácio mas não conseguiu a Crota não queria comprar porque o Cade não deixou aí coincidiu com a reforma do ensino médio ela falou vou investir na Educação Básica comprou aqui a primeira escola que ela comprou foi aqui porque a gente é pioneiro no que é de pior então comprou Leonardo da Vinci aqui no Espírito Santo olha lá os colégios particulares movimentam 67 bilhões ao ano enquanto as universidades privadas movimentam 55 bilhões então vamos investir no ensino básico para que vamos continuar investindo no ensino superior com o emprego do jeito que está a gente vai precisar de menos gente qualificada menos gente vai entrar na faculdade então vamos investir no ensino básico e é um mercado seguro porque tem pesquisas que dizem que as pessoas preferem deixar de pagar a luz do que pagar a escola para o filho então eles se sentem muita vontade para investir na educação a Crota surgiu em 2007 quando a rede Pitágoras de colégios e cursos abriu capital na Bolsa de Valores lembra da lógica financeira que eu falei para vocês que está dominando todos os espaços que o Mesaros falou lá no início que é o universal que atinge o macrocosmo e o microcosmo da nossa vida cotidiana está aí a Crota quer comprar 26 colégios nos próximos meses aqui o Leonardo da Vinci foi só o primeiro no dia em que a empresa anunciou que ia fazer a compra do primeiro colégio as ações subiram de 12,55 para 21,23 então a especulação na Bolsa de Valores o mercado financeiro está de bom humor vocês não ouvem no jornal o mercado financeiro acordou de bom humor de bom humor quando a gente está perdendo todos os nossos direitos as nossas qualidades de educação o mercado fica feliz olha lá nasceu a Holding Barrema nasceu como uma empresa de máquinas agrícolas também fez negócios com o Unibanco e o Pão de Açúcar e agora comprou três escolas então não importa se está produzindo salsicha ou educação não importa onde estiver dando dinheiro eles vão tem mais casos aqui sobre a Estácio também e a relação dela com outros grupos de investimento o grupo Pearson esse ano o CEP comprou de volta as mesmas redes de ensino por um preço menor que o recebido anteriormente o negócio envolve 190 escolas e 70 mil alunos são só números 190 escolas 70 mil alunos são números então esse novo modelo educacional que eles querem implementar é o seguinte com escolas em torno de mensalidade de 6,5 mil reais voltados para a classe A e escolas com mensalidade até 550 reais para a classe C essas faculdades que eles compraram já tem mensalidade de 49 reais porque junto com tudo isso veio a liberalização da educação à distância então com isso você não contrata professor mais faz tudo à distância e você pode comprar uma mensalidade de 49 reais qualidade a meta é abrir capital em 2018 então tem muito mais empresas interessadas depois da reforma do ensino médio em ganhar dinheiro com a educação básica e aí uma diferença entre escolas classe A 6.500 reais classe C 500 reais então imagino que essa educação à distância vai chegar nessa classe C que vai pagar 500 reais e os melhores professores vão estar na classe A melhores professores não os que eles vão querer contratar e as escolas públicas o que acontece com as escolas públicas elas estão sucateadas superlotadas com baixos salários e só existe a oferta de ensino médio público regular em 55% dos municípios e ainda assim com o quadro de professores deficitaram a solução o que a gente vai fazer com a escola pública vamos fazer parceria público-privada lembra que foi liberado lá em 2004 então as empresas vão entrar e já entram em colégios estaduais isso já acontece há bastante tempo e agora isso deve acontecer em nível federal que elas vão entrar nesse dinheiro público para ser repassado para as empresas privadas lembram da luta de Goiás contra a gestão por organização social organização social é uma ONG que contrata empresas privadas para gerir serviços públicos na mesma época em 2015 que a gente estava fazendo a luta contra a terceirização caiu um MADI no STF que proibia que tivesse organização social gerindo saúde educação lazer ciência isso caiu então agora organização social pode entrar ela faz contratos com empresas privadas sem licitação e com isso você pode ter uma contratação de empresas privadas mais corrupção desvio de dinheiro de forma mais facilitada né lavagem de dinheiro tudo mais o Fundeb né que é o dinheiro que vai para a educação básica teve um orçamento de 136,9 milhões no ano passado isso é de 2017 então é de 2016 representa 80% do investimento público total feito em educação básica no país pois bem é muito dinheiro e as empresas estão de olho nesse dinheiro público também para ter acesso a recursos públicos sem ter que acar com os custos pesados da infraestrutura que a rede pública demanda a estratégia das empresas é investir em gestão educacional em fazer parcerias para ensinar aos profissionais da rede municipais e estaduais conceitos do novo modelo de modernização do ensino workshop para os seus gestores para se qualificarem segundo a lógica da produtividade empresarial e consultorias para traçar as estratégias de adaptação ao novo ensino médico ensino médio a gente viu que acabou o governo acabou de fazer o empréstimo do BID só para pagar a instalação do novo ensino médio como é que vai pagar através disso aí para as empresas privadas pagando cursos de gestão consultoria e etc já tem uma PL desde 2015 do Cristóvão Buarque que prevê que o Fundeb seja gerido por organizações sociais então você transfere todo o dinheiro público para organizações sociais que vão contratar as empresas privadas essa PL está lá o Cristóvão Buarque que vive dizendo por aí que é um grande defensor da educação e da ciência de acordo com o relator o senador Teomário Mota do PDT a aprovação do texto permitirá a introdução de práticas modernas de gestão na educação que já são adotadas em vários países desenvolvidos sob a denominação de Charter School um modelo de escola que adota a lógica da gestão privada essa aí que eles já viram que não deu certo nos Estados Unidos aqui no Estado a gente tem a Escola Viva que é o protótipo da reforma do ensino médio que foi implementado aqui quem está à frente da implementação do Escola Viva é o Espírito Santo em ação aquela ONG do empresariado é tipo o Brasil 200 do Espírito Santo é ela que está à frente quem são os parceiros da Escola Viva ArcelorMittal Fibria Fucap Chocolates Garoto Águia Branca Samarco Cicobi Vale são as parceiras do Escola Viva e elas têm constantemente as visitas dos líderes do amanhã quem são os líderes do amanhã? são os meninos ligados ao Instituto Liberal aqui do Espírito Santo eles visitam sempre a Escola Viva a gente teve esse final de semana um encontro desses meninos aqui dentro da UFES ocorreu para pensar a educação Espírito Santo vejam bem mas eu não quero falar dessas pessoas eu quero que vocês olhem isso aqui ó quem patrocina esses eventos? Instituto Mises Instituto Liberal do Espírito Santo e o mais importante de todos Atlas Atlas é uma think tank dos Estados Unidos que é a maior do mundo que influencia a opinião pública a favor do pensamento liberal no mundo a palestra a aula do professor Tom Gil vai ser só sobre think tanks na América Latina então provavelmente esse Instituto Atlas deve aparecer então atentos a isso aí vouchers escolares o caminho mais eficiente para a socialização da educação isso aqui está no site do Instituto Mises diz lá a direita vários liberais e até mesmo alguns libertários gostam de defender a adoção de vouchers educacionais como alternativa às escolas públicas para quem ainda não está familiarizado com o termo um voucher escolar nada mais é do que um certificado de financiamento emitido pelo governo entregue para os pais de uma criança em idade escolar em posse desse voucher os pais podem então colocar a criança na escola privada que quiserem sendo a mensalidade paga por esse voucher ou seja paga pelos pagadores de impostos ou seja vamos tirar o dinheiro público entregar para as famílias colocarem direto nas escolas privadas estão vendo qual a educação que está sendo preparada para a classe trabalhadora e como é que os empresários vão ganhar com isso tudo isso está sendo debatido um dos debates que teve nesse evento aqui dos estudantes liberais esse final de semana foi homeschooling essa educação feita em casa porque talvez uma classe mais alta queira fazer a sua educação em casa para não misturar as crianças com os pobres desvalidos filhos da classe trabalhadora tem outros elementos que eu não vou falar das reformas que a base nacional é como um curricular escola sem partido é que a última aula que vai ter que é da Ana e da Rose elas vão falar dessas coisas as alterações na educação à distância que permite qualquer lugar inclusive espaços de empresas privadas podem ser alugados para ter um momento presencial da educação à distância então é mais dinheiro público revertido para as empresas e uma nova política de formação de professores com residência pedagógica que também vai precarizar a condição do professor que aí elas vão falar na aula delas o meu intuito era só mostrar os interesses empresariais em tudo isso que desafios que nós temos então enquanto classe trabalhadora como a gente vai se organizar politicamente diante disso tudo é um desafio gigantesco eu pensei em jogar na ponte porque está difícil está difícil qual o papel dos sindicatos como é que os sindicatos vão lidar com todas essas mudanças e se tiver terceirização das atividades fim como é que os sindicatos vão lidar com isso o sindicato precisa se repensar também diante de tudo isso como que a gente vai lidar com o acirramento do racismo do machismo da homofobia e da xenofobia que resultam desse processo de disputa por postos de trabalho a gente tem vários casos aqui no Brasil de árabes haitianos venezuelanos que tem apanhado na rua porque querem ocupar o nosso espaço ao invés da gente se solidarizar a gente está disputando o trabalho com eles e ainda agindo com violência sobre eles isso gera também uma disputa com relação a raça gênero está aí essa defesa das questões morais também como é que a gente vai fazer com a justiça do trabalho sendo totalmente desmontada existe uma proposta inclusive de acabar com a justiça do trabalho como é que a gente pensa a relação a educação e trabalho a partir de todas essas questões que estão colocadas como é que a gente pensa o financiamento do fundo público essas pessoas não vão mais pagar os impostos porque elas vão ser empreendedores individuais isso não vai financiar o sistema público e a gente tem aí um corte de gasto de 20 anos como é que a gente faz com isso e como é que a gente lida com a relação tempo de trabalho e tempo de vida porque não vai ter mais tempo de vida vai ser só tempo de trabalho porque o tempo que você não estiver trabalhando você vai esperar o aplicativo apitar para você ir trabalhar de forma intermitente como é que a gente vai ter espaços de cultura de lazer de fruição entre os amigos família vai destruir todas as relações do nosso microcosmo que era o que o o Mesaro estava alertando dessa incontrolabilidade do capital que impõe a sua barbárie cotidianamente aqui está a bibliografia muito obrigada do que o 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto